Olá, para todo mundo que tá assistindo o vídeo, vou até resetar o jogo, avisamos lá pra me poder... Mas você já tá gravando? Tô gravando, eu só vou resetar o membro... Beleza, o olá para tu... é, não, daí galera! Eu nem falo mais aí, galera, oi, hoje tamo aqui em mais um vídeo... Eu e o Bolha decidimos cada um gravar um vídeo de Mario World... Aliás, o Burnout você podia gravar também, né? Então tá... Você tá na calça também? Então, essa aqui... Essa aqui é a run que eu uso pra fazer desafios do Super Mario World, mas hoje eu vou jogar normal e... O Bolha que deu uma ideia... Aliás, essa run aí não tinha que ter combinado com ele, hein? Por que 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 tem na run dele? Entendi... A minha run tem português! E eu não vou configurar o áudio dele agora não, porque agora eu já tô jogando e o áudio dele trabalha demais, então infelizmente não vai dar pra eu te ouvir, foi mal. Vocês tão fazendo o live? Tão fazendo o vídeo? Você tá aparecendo em dois vídeos. Ah tá, aí galerinha, beleza! Provavelmente só vai aparecer o áudio dele no vídeo do Bonifix, porque acho que não vai dar pra ouvir no meu, porque eu não configurei. É o meu, eu pego o do... Do celular pro microfone. Entendeu? Em que fase que você tá? Você já foi pra Yosha Island 2 ou você foi pra uma? Você tá na caverna da Yosha Island 1? Tô fora da caverna. Em que parte que você tá? Só pra ver exatamente onde que você tá. Tô no final, né? Aí terminei. Nossa, você tá mais rápido que eu. Acho que eu comecei a jogar um pouco antes que você. Entendi. Tô fazendo tipo games, era mais rápido, prova? Não, só pra jogar. Tá pra jogar mesmo. Também ultimamente eu tô fazendo muito desafio, agora eu quero jogar normal. E o Bolha fazia tempo que eu não jogava. Pois é, eu já tô acostumado com qualquer outro jogo, menos por Mario World. Pois é, ouvir música de Mario World agora é estranho no próprio jogo. Eu tô acostumado com Mario World. Você tentou ler o que que tava escrito no Switch Palace? Peraí que eu vou ler pra você, eu já tô chegando ali no botão. O meu tá em português. O poder do bloco que foi pisado vai transformar os pontilhado em bloco. Sua jogada vai ser salva e desejado. É mais ou menos isso que tava escrito. Ô louco. Peraí que eu vou usar essa... Peraí que eu vou usar essa... Peraí que eu tô falando com o tipo de fã de jogo. Peraí que eu gosto de jogar Super Mario World no original. Pois é. Sem ficar aparecendo um Switch na sua tela. Peraí que antigamente o Mario World pra mim era um Switch também porque eu jogava bom pra caralho. É, eu também. É eu também. A primeira vez que eu zerei sem save foi... E é, acho que em um especial 200 e não sei quantos, acho que 300 e, acho que 450 na verdade, especial de 450 inscritos, algo assim. Ei bolha, tá nem o Ash Island 3? É a fase de um monte de montanha? Sim, é. Me corrigiu, estou sim nela, porque eu acabei de passar ela. Eu ainda vou te alcançar. Ué, tem um bom jogar normal sem ser em desafio. Legal, né, porque você não faz isso tudo toda vez aí, velho. Ah, porque ele enjoa. Quem está fazendo esse barulho? É, alguém está empurrando uma cadeira aí. Pois é. É o Undertale aí, ó. É o Undertale. Ele está batendo panela, velho. Ele está batendo panela, pegou duas panelas e está batendo. Ah, é um protesto aí, silencioso. Não, não, está batendo panela. É, 24. Super bom. Você já passou aí, ó, Ash Island 4? Sim. Passei. Eu estou indo muito rápido, desse jeito eu não vou te alcançar. É que eu estou jogando, eu estou jogando sem entrar em fota. Estou só me divertindo aqui, correndo. É, eu também, eu só entrei em um bônus agora, mas, tipo, só também. É cano, velho. É. É cano, velho. Não, mas é bônus mesmo. Então é cano bônus. É, então eu entrei em bônus no Mario World, também dá só no Sonic, não fez esse bônus. Pois é. É aquele bônus. Você não tinha mais esse só, você não tinha mais esse bônus do Super Mario World da série e eu não comprei pra caramba, né, cara? Eu vou chegar no castelo agora. Eu peguei 24. Droga, eu peguei bônus. Eu peguei bônus, agora sim que eu vou ficar atrasado. Você vai passar voando? Você vai passar voando, né? O quê? Ah, Donald Plains. Nossa, você chegou já lá? Não, mas é que você já vai chegar lá. Não, mas é que eu vou passar voando só porque eu não gosto, porque eu quero aquela fase mesmo. A passar até, pelo menos. Entendi. Ele tá falando que nem bebê. Não, mas é o Mario World do Equitado. Como é que é o nome da Dona Space? Deixa eu ver. Nossa, quase que o negócio me esmaga. Mas pior que sempre que eu chego no Eagle, eu fico imaginando vir um fogo no meu brioco. Pois é, eu me traumatizei com The Two Ways 2. Ei, mas você vai postar esse vídeo daqui muito tempo? Só pra ceder. É que daí nós posta no mesmo dia, se você quiser. Legal, eu errei. Mas eu peguei a culpa, pelo menos. E vou passar voando. Que fase você tá? Dona Space 2? Dona Space 2. Não, não é uma série não, é só um vídeo à parte. Ô, Gilead. Oi? É, eu tava vendo aqui, parece que é possível você fazer o Overclock naquele Retroarch de Super Nintendo e jogar o Star Fox. Ô, filha da puta. É, eu tenho que prender o Retroarch, eu podia também. Dá pra tirar o Retroarch também, o Retroarch vai ser o melhor emulador meu pão. Pois é, você pode tirar o Retroarch no PSP, né? Sim. Eu odeio essa filha. Eu odeio essa filha. Será que na Pix, é melhor você baixar o Retroarch de Super Nintendo e fazer o Retroarch de Super Nintendo aqui pra... Ah, a ligação do Afonso tá bugada só pra mim? É que de vez em quando pra mim tá dando umas bugadas a ligação dele. Em que fase que você tá? Ei, bolha, que fase que você tá? É, eu acabei de chegar aqui. Você chegou agora ou você já tava nela? Ué, mas vale acelerar? Porque se vale, eu vou acelerar. Vale acelerar? Ah não, pode acelerar, né? Se quiser, isso aqui não é uma competição. Eu não tô acelerando. Ah, competição de um cara que janeu mais rápido. Pior que eu não vou ganhar não, o... O bolha começou antes. Sim. E aí, eu tenho que fazer aqui. Não, 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 tá? Não, não. Não, não. O botá car que eu lembro, assim, na caixinha, assim, não. Não, não. Não, não. Eu acho que eu vou esquecer o que eu tenho que fazer nessa fase, mas ela é tão simples que... Qual fase aí? Ah, Ghost House dentro do que está em cima. Ô, me espera um pouco aí que eu quero te alcançar. Aliás, você abriu a Top Secret? Vai perder, vai perder pontos. Se você não abriu a Top Secret é porque você está querendo competir, sim. Ué, mas agora eu estou jogando de boa. Ah, eu vou lá abrir a Top Secret, vai. Estou zoando. Caraca, durante você é exato, tem que ter rola até eu abrir a Top Secret agora. Eu já estou com o Josh. Eu já estou com o Josh. Eu também vou abrir. Ah, tá. Ué, dá para ter os três. Dá para ter duas penas de Josh. E a pior coisa do que eu estou dizendo é que eu consigo morrer de maior sabor. Eu prefiro voar só com uma remota mais livre. Eu consigo morrer de maior sabor. Ué, dá para voar assim. Pera aí. Ó, assim. Você não está vendo, mas você vai ver no vídeo. Você não está vendo, mas você vai ver no vídeo. Sim. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer com voar assim, né? Já que eu estou com o Josh. Eu lembro que eu nem. Ok. Faça uma Ghost House depois e você salva o jogo. Pois é. Passei, é fase. Passei, é fase. É sim. Eu teria começado antes. Eu teria começado antes. Ah, eu cheguei no castelo, mas eu estou sem nada. É, não. É só um vídeo só. Você vai jogar muito? Você vai jogar muito? Não, não vou jogar muito não. Vai jogar até onde? Vai parar no castelo? Não vai nem passar ele? Não, eu vou passar dele. Eu vou passar. Eu morro, eu morro. É, droga. Por que você não voou para ali? Ah, foda-se. Bora subir. Do jeito certo. Eu não estou bravo. Eu não estou bravo, porra. Você já chegou no Morton? Como assim? Cheguei, deve-me estar falando uma vez que eu comecei antes. Você sabe por que? Eu tinha a pior versão do Mario Morton. Eu estou com você. A pior versão do Game Boy. Não, não é a melhor versão, não. Pior versão? Deve-me ser o mais travado ainda. Tem o bravo? Acho que é mais travado. Não pode até fazer cinco anos. Tem o que eu não vou pegar. O Luigi é o que eu estou concedido? Mario... Da... Di... Da... 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 De... Da... 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 Ok, você lê isso aí mano O que está escrito? O... O R.I.P.O.T.A.L.O.S.R.I.U. É... É... Não... É... 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 Calma aí que eles já estão chegando lá, daí eu leio pra você A... Acabou... Vai... Tá rindo, é? Isso aí? Pou... Pera, pera... Pera... Pera que eu vou ler o final Eu falei que ele acabou o vídeo com o dia a vez Eu falei que ele acabou o vídeo com o dia a vez Tchau gente, esse é o último vídeo Tchau gringo, deve ter erro Ae... Ó, Martin Cooper Jr. Ó, fica... Ah, tá em inglês Ah... Então deixa Vai, bora... Finaliza o vídeo aí pra nós Então é isso aí, falou Zari Tchau Falou É isso aí Tchau